Você que não ainda despertou, desperta, tu que dormes, Efésios capítulo 5, e Cristo te iluminará. Manda, 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 anjos! Manda teus anjos sobre nós, sobre nós. Clarice Mochusé e a Orosônia, todos que esperam em volta. Manda teus anjos para nos ensinar. Diogo, deixa um pouquinho mais. A te louvar e glorificar. O Senhor do céu, envia também teu Espírito de paz e amor. O meu coração tem sede no meu Criador. Envia, Senhor, os teus anjos para nos resgatar. Para nos proteger de todo o mal. Para nos guiar, Senhor. Confio, confio. Confio em Vós. revela em tua paz. Anda, Davi, Angéli, que resta, só tem um aí. Até a família, vem cá. Levanta-te. Levanta-te. Põe o teu escudo. Põe o teu escudo sobre nós. Manda, 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 manda. Manda teus anjos sobre nós. E abençoa. E abençoa todos que esperam em voto nós. Manda teus anjos. Camila e Santos. Lúcio Guarujá. A te louvar e me glorificar. A te louvar e me glorificar. A te louvar e te amar. Olha só, estou até atento nessa rima.